Agora há pouco eu recebi áudios da melhor amiga dessa mulher, de 52 anos, que levou 20 facadas do próprio filho, viu? Essa mulher que fala que era a melhor amiga da vítima, conta que cuidava da criança desde pequena, e o que o menor de idade era usuário de drogas. E ela conta também, pessoal, que antes de ser morta, né? Essa mulher, que vocês vão ouvir comigo no áudio, era quem cuidava desse adolescente que hoje está apreendido. É tudo mentira. Era um amor de pessoa. Ela compartilhava diária comigo. Ela não bebia durante a semana. E se beber aqui em casa, ela foi numa festa no mão dela que fica aqui na minha rua. E tudo que ele estava falando é mentira. Nem a cerveja dela, ela gostava que ninguém pagava. Era muito rígida, sabe? Eu estou em choque. Eu estou em estado de choque. Eu cuidei dele com 3 anos. Eu vi ele crescer, entendeu? Ele me chamava de tia e me chamava benção. Então, volto a dizer, para ele chegar a esse ponto, eu não consigo acreditar, não é possível, mas o que ele está falando é mentira, viu? Ele usava droga sim. Ele mentiu na reportagem. O bife que ela fala, porque ele amava bife com tomate. E toda vez, assim, no final de semana, era pizza e açaí. Como que ele pode fazer isso com a minha melhor amiga? É doido, é? Bom, pessoal, relata, então, né, da melhor amiga da mulher que foi morta com 20 facadas pelo próprio filho. Eu imaginei, né, a gente percebe o áudio. Você consegue pegar o áudio da vítima, para mim, de 52 segundos? Um áudio de uma mãe, viu? Batalhadora. Uma mãe, pessoal, uma mãe que queria de tudo, né? Queria de tudo. E fazia de tudo em prol do filho. Compartilhe junto comigo o áudio da vítima antes de ser morta. Põe na quadrada. Então, minha filha, eu vou ver a reação dele, sabe? Porque o mês passado, eu fiquei muito decepcionada com ele. Olha, nem para falar assim, mãe, vamos comprar um quilo de bife. Mas só foi o óculos. Menina e o dinheiro, ele recebeu numa quinta, quando foi numa segunda, só deu para comprar o tênis. Gastou tudo. Eu não queria nem que ele me ajudasse, sabe? Assim, se desse para ele, pelo menos eu ver que ele está comprando as coisas para ele, eu ia ficar quietinha. Mas eu estou vendo o dinheiro ir em vão. Então, aí, para mim, eu não aceito isso, né? Eu quero ver quem ele vê com a calça nova, com o tênis novo, com o que ele quiser, mas eu tenho que ver aonde que está indo o dinheiro. Esse negócio de sumir com o dinheiro aí, eu não estou gostando, não. Eu falo esse guri, nada. Não é vou ficar na minha, né? Bom, a história do bife, né? Pode voltar para cá, César? A história do bife é que a mãe falou assim, filho, ó, na hora que você receber, compra bife para mim, né? Compra bife para casa, né? Para ela poder fazer carne na casa. E aí, o menor recebeu o salário dele, ele é menor aprendiz, e aí acabou gastando dinheiro comprando um tênis e não ajudou a mãe com um pedaço de bife, né? Ai, gente, eu não sei onde nós vamos parar, viu? Eu, sinceramente, não sei aonde nós vamos parar.